With Alacrity E minha DM até parece um OnlyFans Man, eu nem peço, ela só gosta de mostrar Contando o bloco, eu tô sem tempo pra tudo bem Já ficou chata, tive que silenciar Sei do que eu faço, é o meu irmão que me ensina E tem uns manos que só gostam de falar Pra mim é tão fácil, eu só espero a minha vez Só não me desce, eu tenho ideia pra trocar Se eu trago de aquilo, eu não quero achar Você no meu visar, sem pensar, vou chegar lá E mano, o futuro eu posso enxergar Todos os manos, estrelas, vão nos notar Ainda com meus blog, não vou mudar Viagem pra toque, eu vou me mudar Gotta work hard, não catch my flight Tanto tempo gasto pra anotar Quero dinheiro lotando minha bolsa Desde que até ninguém torça Cê sabe que isso não dá pra negar Ah, 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 ah Gotta work hard, não catch my flight Gotta work hard, não catch my flight Se eu trago de aquilo, eu não quero achar Você no meu visar, sem pensar, vou chegar lá E mano, o futuro eu posso enxergar Todos os manos, estrelas, vão nos notar Tchau, 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 tchau